Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e no ânus. E neste vídeo eu quero falar principalmente para pessoas que têm constipação intestinal ou intestino preso e a relação com fecaloma. O que me estimulou eu fazer esse vídeo, compartilhar essa informação com vocês, é que nessas últimas duas semanas, 14 dias, houve vários casos de fecalomas. Muitos eu resolvi na clínica privada, só que alguns eu tive que resolver em bloco cirúrgico no hospital. E esse é um assunto de muito interesse para pessoas constipadas, que na imensa maioria são mulheres. Existem homens constipados, mas a proporção é cada mil mulheres trancadas no intestino, existe um homem constipado. Tem estudos mostrando que 7 em cada 10 mulheres são constipadas, ou seja, é um índice alarmante, até mesmo preocupante. E como tem poucos especialistas nessa área, as mulheres acabam tratando muitas vezes de forma errada, de forma equivocada. Muito bem, voltando para o assunto. O que é fecaloma? Por que só dá fecaloma em pessoas constipadas e trancadas? Fecaloma é a impactação fecal no reto. Trazindo em português, quer dizer fezes trancadas no reto. Fezes que não saem do reto. Obstrui como se fosse um tampão, como se fosse um arrolho. Não sai fezes pelo reto, fica tudo trancado na saída. Só que o fecaloma é uma situação que sempre tem que ser tratado de forma urgente. O que é esse fecaloma? Por que tem que ser tratado de forma urgente? Primeiro, por causa dos sintomas. O fecaloma dá uma sensação de dor no reto muito intensa. As pessoas quando entram e dizem, doutor, eu não consigo nem sentar e é tanta dor. Eu penso inicialmente, claro que pode ser outra coisa. Eu penso que pode ser um abscesso reto anal, pode ser uma trombose hemorroidária intensa. Ou a terceira coisa que eu penso é fecaloma. Aí eu já vou examinar para tirar esta dúvida. Outro sintoma muito importante que dá no fecaloma é a pessoa tem dificuldade para urinar. Ou às vezes urinando apenas em umas gotinhas. Associado com esse sintoma de desconforto. Por que acontece isso? Enche tanto as fezes no reto que pressiona na frente a bexiga. E as pessoas às vezes tem retenção urinária necessitando de sonda. Essa última paciente que eu tive que levar para o bloco cirúrgico, tive que passar sonda. Ela não conseguiu urinar. Porque estava tanta pressão no reto que deu uma... O músculo dentro do sonda da bexiga ficou sem força para se esvaziar por causa da pressão. E teve que passar sonda vesical. Outras pessoas dizem, doutor, está me saindo um líquido pelo ânus. Não é cocuma, sai um líquido pelo ânus. É umas fezes, parece uma diarreia. Isso aí chama-se diarreia paradoxal. Porque está tão cheio o reto de fezes que só consegue sair ao redor as fezes líquidas. E na hora do exame físico, qualquer coloproctologista, você examina, você toca e você sente um paredão no reto. Não consegue nem entrar direito com o dedo porque está formado um paredão. Tem que ser retirado com urgência isso aí, além de aliviar os sintomas do paciente, para evitar a temida obstrução intestinal. Obstrução intestinal quer dizer, não consegue passar fezes nem gases. Pode até ter um rompimento do intestino por causa do fecaloma gigante. O pessoal tem fecalomas que tem 1,2 kg de fezes impactadas. Essa última paciente que eu tive que retirar em um bloco cirúrgico, eu tirei aproximadamente 1,2 kg de fezes dela. Tem fecalomas com 400 gramas, com 600 gramas, com 1 kg, 1,5 kg. Já tivemos um caso que retiramos quase 2 kg de fezes impactadas no reto. Isso é uma urgência, tem que ser resolvido. Mas o que eu quero chamar principalmente a atenção, não é da forma como eu retiro, da forma como eu resolvo. Que tipo de aparelhos eu tenho que usar para retirar, que tipo de objetos para poder enxergar dentro do reto eu tenho que ver isso. Não é isso aí, isso aí é questão para a parte médica, para a parte profissional. O que eu quero chamar a atenção é assim, como você forma o fecaloma? É de uma hora para a outra? Doutor, eu estou indo muito bem aos pés, daqui a pouco me tranca tudo. Nunca acontece isso, nunca. Por mais que alguns pacientes cheguem e me dizem, mas doutor, eu estou defecando todos os dias. Aí eu investigo, como defecando todos os dias? Doutor, todos os dias eu vou um pouquinho aos pés, faço uma bolinha, duas, mas estou indo. Sabe o que acontece? Acontece o famoso esvaziamento incompleto do reto. Ou seja, você vai aos pés, você defeca, mas você nunca consegue esvaziar todo o teu intestino. Sempre está ficando fezes retidas no reto. Você nunca vai lá e consegue fazer uma defecação satisfatória que esvazia tudo. E esse reto que vai ficando retido para trás, vai ficando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que impacta tudo. Então, muito cuidado vocês mulheres que passam mais do que três dias sem defecar. Porque se você defecar mulheres até de três em três dias, ok, não tem problema nenhum. Não precisa você defecar diariamente, como é com homens. Homens torcem até dia sim, dia não. Mas mulheres, se defecar de três em três dias de forma regular, não é considerado constipação intestinal. Então, se você passar mais do que três dias sem defecar, você tem que tomar uma providência para fazer o seu intestino funcionar. Ou você que está vindo semanas defecando um pouquinho, uma bolinha, uma pequena quantidade, você vê que nunca esvazia tudo. Cuidado que você é um forte candidato para ter um fecaloma e necessitar um auxílio de um especialista para retirar essas fezes que estão impactadas, que estão trancadas no seu reto. Eu agradeço a atenção de todos. Eu convido a todos que não são inscritos no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para poder receber quando nós fazemos vídeos novos. E até um próximo vídeo.